Reforma munição! Ela quer um pouco de... 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 Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha alma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as brigas, joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Feia noite Você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Você não lembra? Como assim? Meia noite e 15 Mais um beck bola, mais um copo de gin Não tem porque fingir No estalar de dedo desce sua calcinha Quase uma hora com essa garota no quarto Se acalma que eu não sou de ferro Gole na água e fudendo, fudendo Me acorda no rosto dela batendo Pede pra que eu não deixe mais Que a garota foda-se vou deixar assim mesmo É que eu sou teimoso desde pequeno Cabelo bagunçado, seu pescoço vermelho Ela senta tão bem que eu até perco a fala Ela quer pegar a fala Substâncias ilícitas deixa acordada Na garrafinha dropa uma Cê sabe que eu sumo e apareço do nada Isso te conforta ou deixa mágoa De anjo eu só tenho a cara Então agora dança pra Meio É um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha calma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gripe, joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Cheia noite, você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra Como assim? Fode o que eu vou dizer Aí o outro é um agente das forças inimigas Vou ver, now you can see Fode o quero Forza 1 Isso aqui vai de posição O que foi rate? É um agente das forças inimigas Popa e i-ie-ie, ai-iChristian Herdoar por tudo vida Se eu to no core Atendo quando cê liga Meu tempo é dinheiro Por isso que eu tô na pista Madrugada é foda Na mente é várias fitas Só me vem você Só me vem, eu sei Que é difícil pra você ver o mundo da mesma Forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara Que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais plana Fanática 50% safada 40% maluco E o resto que sobra toda dramática Tipática Fica de canto se eu não tô lá Amor eu tô no meu corre Fazer dinheiro pra nós mesmo gastar Mais uma vez assim, só pra ver já vai te ajudar Perdoado, tudo que dá pra você Morre pra ter culpa, não cê liga Meu tempo é dinheiro Por isso que eu tô na pista Madrugada é foda Na mente é maravilhoso Sobe nem você, só me vem Mas eu não quero ver Foda